Então, pessoal, todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, certo? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto voltado àquela discussão que a gente está tendo de cultura e religião, certo? E hoje a gente sai um pouco daquela contemporaneidade que a gente estava discutindo e entra para a discussão do espaço e religião, certo? A gente vai estudar religião dentro desse espaço geográfico como categoria de análise, ok? Então, qualquer dúvida, certo? Pode ficarem à vontade, podem tirar as dúvidas, podem falar alguma curiosidade que vocês tenham, fiquem à vontade. Então, sejam todos bem-vindos, certo? A página do livro é a página 709, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês, página 709, continuação, tá bom? Da discussão de religião e cultura. Então, uma das principais manifestações culturais hoje, né, que a gente pode tratar aqui para vocês dentro desse assunto de cultura é a religião. Então, temos uma diversidade, infinidade de religiões que fazem parte do nosso cotidiano, né, não só aqui no país, né, no Brasil, mas no planeta Terra de uma forma geral. E é bom a gente estudar essa religião porque a gente acaba, né, trazendo a construção desse universo simbólico, né, que vem se materializando no espaço através dos seus hábitos, dos seus costumes, das suas políticas, certo? Então, a gente materializa, né, esses costumes, né, através justamente dos hábitos, das tradições que essa religião, né, que essas religiões, certo? Que essas religiões, elas vêm trazer para a gente, né, para nós estudantes, para nós pesquisadores. A gente sabe que tem pessoas que estudam a fundo, né, pesquisadores que estudam a fundo essa discussão do que vem a ser a religião no território brasileiro e no mundo de uma forma geral, certo? Então, a gente trabalha essa relação entre espaço e religião, por quê? Porque a religião está presente justamente em todos os espaços geográficos, né, trazendo essa questão da simbologia, né, essa simbologia que se materializa através do costume, da cultura, da tradição, dos eventos, certo? Dos hábitos e também da questão política. Então, aqui a gente pode ver, né, o mapa, o nosso planisfério, e a gente pode ver a diversidade de religiões que existem no espaço geográfico, sendo selecionada aí as principais religiões que a gente pode encontrar em todo o país. Então, vejam bem, vamos pegar na América do Sul, vamos localizar, né, as Américas e vamos localizar aqui a América do Sul. Então, na América do Sul, né, a gente vai ter esse rosazinho claro e a gente vai encontrar aí mais o cristianismo, né, o cristianismo, o catolicismo, certo? Vamos encontrar um pedacinho amarelinho, deixa eu ver, né, vamos encontrar uma diversidade aí no território, na América do Sul. Mas, de uma forma geral, a gente pode pegar a Ásia, né, vamos no continente asiático, que o continente asiático, ele é mais diversificado, né, então o continente asiático vai ter, vamos lá, o hinduísmo muito presente na Índia, né, o hinduísmo dentro do continente asiático, o hinduísmo se faz muito presente na Índia, né, É uma religião que vai cultuar, né, que vai, como é que eu posso dizer? É uma religião que está endeusando vários deuses, né, o deus, vários, eles dão vários deuses, é o shivá, é o deus do sol, eles acreditam muito nessa questão de kurus, né, digamos assim. Eles têm para cada, para cada evento, assim, para cada, ele tem um guru, um deus, né, o deus do casamento, o deus da chuva, o deus do sol, né, o deus da saúde, enfim, assim sucessivamente. Então, nós vamos ter o hinduísmo, nós vamos ter a religião chinesa específica da China, né, o budismo também é muito presente, né, o budismo ramificado em várias, né, é uma seita que também está atrelada a essa questão bem zen, né, que atrela a esses elementos da natureza. Então, nós vamos ter essa diversificação, né, no continente asiático. De uma forma geral, que vai prevalecer, né, o cristianismo católico, né, o catolicismo, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo protestante, né, os evangélicos, a gente vê uma grande representação aí na Europa, né, na, temos uma representação aí na Europa, mas também temos na América, na América Central e na América do Norte, principalmente aí na área dos Estados Unidos, né, esse cristianismo protestante, e essa diversificação de religiões em todo o território mundial. Então, nós vamos ter o cristianismo, o islamismo, né, que vai ter o sunita, o chita, diversificado entre outros grupos, vamos ter o judaísmo, né, que eu já falei pra vocês, dentro do continente asiático, o hinduísmo, a religião chinesa, o budismo e religiões naturalistas, e esse marronzinho está diversificado como outros grupos, ok? Então, pras pessoas que chegaram agora, sejam bem-vindos e acompanhem aí ao que a gente traz de religião no mundo, certo? Então, essas religiões, pessoal, elas estão muito atreladas aos costumes, às tradições, às políticas, né, a tradição daquele lugar. Então, vai muito também do processo de formação e de regionalização que aquele país, ele passou, certo? Então, a religião é um elemento cultural, não deixa de ser um dos principais elementos culturais. Na aula passada, a gente viu, né, essa intolerância, que infelizmente ainda existe, né, o preconceito com relação a determinadas religiões, né, e que acabe nós, acaba nós a aceitar e respeitar a diversidade cultural dentro do processo de, que a gente traz hoje de religião, certo? Então, a religião e a política, como que a religião e a política estão, né, associados dentro desse espaço, desse estudo desse espaço geográfico. Nós temos aí esse planisfério com essa imensidade de religiões, mas dentro de um espaço comum, que é o espaço geográfico, certo? Então, dentro da religião e política, né, vai existir diversas religiões. A maioria dos Estados Unidos, como o Brasil, a maioria dos Estados, desculpe, como os Estados Unidos, Brasil, Índia e China, ela é laica, né? Ela tem, o Estado, ele é laico, ele não tem essa questão, né, de levar, levantar uma bandeira, digamos assim. Ele é diversificado, né? Então, cabe-se a gente respeitar. Por quê? Porque dentro desses países, né, vão ter várias religiões, né? Um exemplo no Brasil, né? O Brasil é classificado como, né, nessa categoria, como um país católico, certo? Dentro desse cristianismo. Mas a gente vai ter o protestante, nós vamos ter o católico em si, nós vamos ter religiões afrodescendentes, nós vamos ter o budismo que vem crescendo no Brasil nos últimos anos, né? O... Aquela religião, o protestante não, é... O espírita, né? O espiritismo também vem crescendo nos últimos anos. Então, ele se torna laico justamente por conta dessa diversidade de religiões que a gente vai encontrar em um determinado país, em um determinado espaço territorial, certo? Então, isso significa dizer que o Brasil não tem uma religião oficial, né? Esse laico privilegia uma religião e detrimento de outras. Então, a gente tem uma, mas a gente tem as ramificações, né? A gente tem que aprender que vai existir essa grande diversificação, né? Dessas religiões, estornam esses estados laicos. Há uma série de medidas que acabam indicando uma inclinação para uma determinada religião, né? Quando a gente fala aqui, né? Do cristianismo, né? Vai ter o cristianismo, o catolicismo, vai ter o protestante e assim sucessivamente. Cabe a respeitar. Existe também o significativo número de estados confeccionais. O que são esses estados confeccionais? Que têm uma religião oficial. Geralmente, estão ligados ao estado. A gente pode ver, né? Exemplos aí, se vocês puderem até sublinhar, porque aí serve para vocês estudarem também, esses estados confeccionais. Por quê? Porque dentro dessa literatura, a gente está estudando a religião associada à política. Então, esses estados confeccionais estão relacionados justamente à religião ligada à política, ligada ao estado. Então, nós vamos citar como exemplo aí o Reino Unido, certo? No Reino Unido, nós vamos ter a igreja anglicana. Na Tailândia, vai se preservar o budismo. Na Grécia, a igreja ortodoxa, né? Grega. Em Israel, o judaísmo. E a maioria dos estados do Oriente Médio e da África, o islamismo, certo? Então, isso são religiões, certo? Que estão atreladas a essa questão confeccional. Estão atreladas ao poder político, certo? Essas religiões, elas são criadas, mas que prevalecem um determinado segmento político. Então, tem aquele segmento político e aquelas pessoas que têm aquele segmento político vão seguir a essa religião. A ortodoxa, a anglicana, ao budismo, né? Ao islamismo. Isso mais presente, se vocês observarem, mais presente, né? Em países, em regiões asiáticas, certo? E em algumas partes, né? Como o Reino Unido, aí da Europa. Que a igreja anglicana se faz muito presente. Já nas teocrácias, ou seja, países regidos por princípios e normas religiosas, veja aí, esses países, eles têm princípios e normas religiosas. Eles seguem na linha, né? Eles seguem, precisamente, a religião influencia não apenas o costume, mas também as leis. Olha que coisa interessante. A religião vai influenciar as leis daquele país, vai influenciar os costumes. Um exemplo, nesses temas políticos religiosos, o líder político, né? Ele também é um líder religioso. Digamos que, imagina se o Papa Francisco, além de um líder religioso, fosse um líder político. Então, nessas religiões, nessas teocracias, acontecem isso, né? O líder político, ele é um líder religioso. Porque a igreja, né? Se vocês observarem, a igreja, ela tem um papel de democratização. Tem um papel de influência diante da sociedade. Seja qual for a religião, certo? Seja qual for a religião. O líder político, ele tem esse processo, né? Ele tem essa função de manipulação, né? E de democratização diante de um território, diante de um Estado. Atualmente, há uma teocracia católica. Aonde é? No Vaticano, né? E cinco teocracias islâmicas. Vamos ter no Afeganistão, na Arábia Saudita, no Irã, na Mauritânia e no Paquistão. Em todo o mundo. Então, a gente vê mais nessas regiões aí, né? Do continente asiático. Ok? E além dos estados laicos, né? Os estados confessionais e das teocracias. Existem vários grupos religiosos fundamentalistas. Eita! Tá aí os fundamentalistas que atuam em países no qual a religião tem uma presença muito forte no cotidiano das pessoas. Então, aqueles países que existe muita guerra. Naqueles países onde existe uma disputa não só territorial, mas existe uma disputa pela questão ideológica, pela questão política, mas pela questão religiosa. Por eles serem justamente relacionados a esses fundamentalistas, né? Esses conservadores, esses tradicionalistas. Então, o termo muitas vezes carrega uma conotação pejorativa e fortemente associada a grupos classificados como terroristas. Então, isso é uma questão que já foi incultada, pessoal, em nossa mente. Essa visão que o fundamentalismo está associado ao terrorismo, né? Aqueles homens bomba, aqueles homens que têm a religião em si como uma bandeira, né? Além do terror, práticas fundamentalistas estão associadas à intolerância. Olha a intolerância aparecendo aí mais uma vez. A intolerância e ao desrespeito à diversidade. Então, vejam como é importante a gente estudar essa discussão voltada à religião e à cultura. Muitas vezes a gente vai pensar que só vai existir ou você é católico, ou você é protestante, ou você é ateu, né? Você não tem nenhum tipo de religião. Mas vejam quantas religiões nós vamos categorizar no nosso planisfério, no planeta Terra, certo? E vejam quantas estão associadas a essas questões fundamentalistas, quantas estão associadas a essas questões políticas, né? A teocracia católica se faz muito presente no Vaticano. Então, a gente vai encontrar essa diversidade, certo? De religiões associadas à nossa política. Ok? Associada à nossa política. Então, esse aparato dessa literatura, trazendo religião e política, vem mostrar para vocês que no planisfério nós vamos ter essa diversificação em todos os territórios, né? Seja na América, na América do Sul, América do Norte, América Central, seja no continente europeu, principalmente no continente asiático, né? Nós vamos ter essa diversificação de religião, mostra justamente que precisamos ser tolerantes, né? Acima de tudo, precisamos ser pessoas tolerantes, que respeitam a diversidade cultural, respeitam a opção cultural e religiosa do nosso próximo, do nosso irmão. Seja o nosso vizinho, seja o nosso parente, seja o pessoal de outros países, as outras culturas, precisamos ser tolerantes. Porque eles têm uma ideologia também, eles têm algo que eles também são importantes para a cultura deles. Entendido, meu povo? E aí a gente parte especificadamente, certo? Especificadamente para a discussão das religiões, especificadamente no território nacional, no território brasileiro. Certinho? Um pouquinho de água aqui para molhar a garganta. Apesar do Brasil não ter uma religião oficial, né? Nós somos esse país pluricultural, nós somos esse país de grandes dimensões, de grandes fronteiras, né? O país conta com um grande continente de cristãos. Seja cristão protestante, seja cristão católico, certo? Seja cristão afrodescendente, enfim. Seja qual for o segmento. Mas no Brasil nós vamos ter uma religião oficial com um grande contingente de pessoas voltadas ao cristianismo, né? Em virtude de quem? Olha aí a justificativa. Dos nossos primeiros colonizadores que chegaram ao Brasil a partir do século XIX, né? Que foram justamente esses italianos, esses alemães, esses eslavos, que tradicionalmente a igreja católica é a que tem mais fiéis. Então, lembra-se que quando a gente estuda história, a gente tem aquela discussão, né? Dos jesuítas que vieram catequizar os índios, né? Então já foi implantado naquele século, né? Essa questão da cultura, do catolicismo, do cristianismo, né? Na realidade, que tem o símbolo da cruz, né? Do cristianismo aqui no território brasileiro. Então aí a gente tem a chegada desses colonizadores portugueses, né? E desses migrantes que trouxeram em sua cultura, que trouxeram em sua raiz, certo? Essa fundamentação cultural da importância do cristianismo, né? E daí a gente pode ver que hoje, no território brasileiro, estudados, pesquisados, o maior número de fiéis está voltado à religião católica, né? Mas pesquisas indicam o considerável crescimento da população também evangélica. Isso a gente é nítido, né? A gente vê que tem crescido bastante nos últimos anos o número de população voltada à religião evangélica e que sugere também um processo de transição religiosa, ou seja, a suplantação de uma maioria por outra. Então a gente vê aí a importância dessas duas religiões hoje que vêm crescendo no país, não só mais especificamente só católico, mas também os evangélicos. E daí a gente vai ter espíritas, vamos ter budistas, vamos ter ateus, pessoas que não têm religião, que não creem em nada, que acham que o poder vem da natureza, que não existe um deus, enfim, assim sucessivamente. A gente pode ver aqui que no quadro, que vem, esse quadro vem mostrando que nos últimos anos vem acontecendo um crescimento substancial das religiões não cristãs, né? Um aumento no número de pessoas que se autodeclaram sem religião ou que são pessoas apenas, né? Então vejam aí o número de pessoas de acordo com o censo de 2010, certo? A religião católica, ela ainda lidera, né? 123 bilhões aí, né? De pessoas, 280 mil, 172 pessoas, né? Que se autodeclaram católica, apostólica. Evangélica vem em seguida. E vejam como o número de espíritas, né? A religião espírita, ela também vem crescendo nos últimos anos. Certa gente ainda tem aí 10 anos de diferença. Imagino que esse número, ele também tenha duplicado, né? Tenha aumentado. E temos também as religiões voltadas a afrodescendentes, afro-brasileiras, né? O candomblé, toda aquela discussão afrodescendente. Outras religiões, né? Que não estão dentro da categoria mais conhecidas. E sem religião. Olha o número de pessoas que no Brasil se autodeclaram que não tem religião. Eu fico, às vezes, né? Às vezes fica... Não sendo fundamentalista, digamos assim. Mas se peguem em alguma coisa, né? Se volte a sua... Isso é bom para a sua espiritualidade. Isso é bom para o seu estado de espírito, né? Imagina você não crer em nada. Você não tem ninguém a quem recorrer. Nem à natureza. Nem aos espíritos da natureza, digamos assim. Então, aí, o número de declarantes sem religião, ele supera ao número de pessoas espíritas. Ele supera a outras religiões, somando afrodescendentes, somando o número de espíritas. Afrodescendentes e outras religiões não supera ao número de pessoas que se autodeclaram no Brasil que não tem nenhum tipo de religião. Isso é, assim, é preocupante também, mas é uma opção e a gente tem que respeitar. A gente também não pode ser intolerante. E daí, a gente vê essa grande diversidade religiosa aqui no mundo e a gente também vai ver especificadamente no Brasil. Então, vejam bem. O mundo, ele é composto de diferentes culturas e, consequentemente, de diferentes religiões. Isso a gente já viu, né? No nosso quadrinho lá em cima, naquele nosso planisfério. Então, ele apresenta diversificadas culturas, né? Esse mundo pluricultural, esse mundo colorido, esse mundo que tem essa grande diversidade aí pra gente desbravar, pra gente conhecer. Então, além de culturas, religiões também. Mesmo após vários séculos de desenvolvimento científico e da questão da racionalidade, a fé não foi substituída e acabou se integrando no mundo contemporâneo aos diferentes espaços. Então, será, vejam aí, que a justificativa dos mais de 15 milhões de pessoas que se consideram não religiosas, que não têm uma religião, está relacionada à questão científica, está relacionada à ciência? A gente sabe que a criação do mundo, ela vai ter duas teorias, né? Ela vai ter uma teoria que diz que o homem nasceu, é o processo evolutivo, o homem veio do... existe a questão do criacionismo, digamos assim, a criação Jesus criou, o homem, né? E que ele foi, foi evoluindo e tal. Existe a evolução também, a discussão também do evolucionismo, né? O homem nasceu do macaco e que ele foi evoluindo e que foi praticando as suas habilidades para comer, para... e foi... o mundo foi evoluindo, né? Então, existe aí essas... essas... essas justificativas. É, nada foi comprovado, né? Mas existem ainda essas teorias ainda que se mostram segmentadas, né? Algumas pessoas ainda, elas... Isso vai muito, Miguel, isso vai muito da ideologia de cada pessoa, né? Da... da forma como aquela pessoa absorve, né? Tem pessoas que você morre dizendo que determinada coisa não existe, mas para ela, ela existe, né? Para ela vai existir. Então, isso vai muito da questão fundamentalista, vai... vai... da questão... Isso, a fé, muito bem, a fé, vai muito da fé. Tem pessoas que dizem que um copo de água, ela vai curar a sua doença, né? Então, quem vai dizer que o copo de água não vai curar a doença daquela pessoa, né? Porque a fé, ela que move, ela que vai mover aquela pessoa. Muito bem colocado, Miguel. Muito obrigada pela sua participação, assim, nesse sentido. Realmente, a fé, ela que vai dizer aquilo que aquela pessoa está sentindo. Então, para outras pessoas que não creem, ela pode tomar litros e litros e mais litros de água. Se ela não tiver uma fé, né? Ela não tiver uma consciência que aquilo ali vai servir, Então, vai muito da questão individual, vai muito dessa questão cultural, né? De como que a gente pode absorver. Então, essa questão, quando a gente aborda essa questão da racionalidade, né? Quando a gente aborda isso, poder da sugestão também, Luciano. Muito bem, ótimo, muito bem. Eu gosto da participação de vocês, porque aqui a gente vai abrindo uma questão, né? Uma discussão legal e que isso é um assunto bem atuante. Ótimo, é um assunto bem atuante. Então, a gente tem, né? De vários séculos de desenvolvimento científico e a questão da racionalidade. E a fé, ela não foi substituída, né? E ela acabou se integrando nesse mundo contemporâneo, né? Algumas pessoas vão levar para algum segmento, outras pessoas não. E cabe a nós o quê? A respeitar a opção, né? Seja ela a opção levada pelo lado científico ou levada pelo lado do senso comum, né? Vamos citar um exemplo aqui dentro dessa questão cultural, religiosa. As rezadeiras, né? As rezadeiras, você vai numa rezadeira, tal, 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 reza, é a sua fé, né? Ela faz uma oração, é a sua fé. Para algumas pessoas, elas não acreditam que, né? Mas para outras pessoas, elas vão acreditar que realmente vai fazer efeito, que aquela criança ficou curada de uma dor, de um seja lá o que for. Então, vejam, a fé, ela é insubstituível, né? A fé, ela é insubstituível. Cabe as pessoas acreditarem ou não. E isso parte do segmento de cada um, né? A gente tem aqui, né? A matriz religiosa de alguns países do mundo, certo? Estima-se que 25% da população mundial se declare pessoa não religiosa, como a gente já viu no Brasil, tem um grande número, né? Isso representa 1,925 bilhão de pessoas, certo? É um número significativo. A gente pode ter outra questão importante. Neste momento, existe 2,4 bilhões de cristãos espalhados por todo o mundo. E a gente pode ver aqui, deixa-me ver as cores, né? Vamos ver o ateísmo sem religião. Vamos seguir seguindo aqui a lógica, certo? Vamos seguindo aqui a lógica. Se vocês quiserem, vocês acompanhem aí no livrinho de vocês, tá bom? Então, a gente vê que neste momento existe 2,4 bilhões de cristãos, né? Espalhados por todo o mundo. A gente pode ver ateus e pessoas sem religião representam entre 500 milhões e 700 milhões em todo o mundo. É um número significativo, certo? A gente pode ver que o budismo tem 520 milhões de adeptos e 244 milhões estão na China. Então, vejam aí mais uma vez esse continente asiático se destacando com a sua pluriculturalidade, com a sua grande diversidade de religião. O ateísmo sem religião, 11,8%. O budismo, 7,2%. E o cristianismo, 32,8% em todo o território. A religião espírita tem 15 milhões de adeptos. 3,8 estão no Brasil, número significativo. E a gente pode ver que o judaísmo, 16 milhões de fiéis que estão localizados, espalhados entre Israel e entre os Estados Unidos. A América do Norte também se considera esse território, esse continente pluricultural. A gente vai ter essa diversificação dentro dos Estados Unidos, dentro do catolicismo, do cristianismo entre católicos e protestantes, entre ateus. O judaísmo também é presente. E as religiões tradicionais chinesas, específico daquele país, da China, 950 milhões de seguidores. Existe o hinduísmo, tem uma representação bastante importante na Índia. 1,2 bilhão de hinduísmo, de hindus, em todo o mundo. E na Índia, 1,68, é um número também significativo. E a gente também tem os muçulmanos, que são os adeptos do islamismo. 1,8 bilhão de pessoas. Então, vejam aí a grande diversidade, a grande salada, o grande mix de religiões que a gente vamos ter em todo o território mundial. Em todo o território, em todo o nosso planeta Terra. E vimos também essa especificação aqui no nosso território brasileiro. Certo, pessoal? Então, isso mostra a importância. A importância da cultura. A gente respeitar as culturas. E o elemento importante que Miguel destacou aí é a nossa fé. A nossa fé para determinadas coisas e a nossa descrença para outras coisas. Então, isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte do nosso sistema. Isso faz parte da dinâmica voltada a toda essa importância do que vem a ser essa relação entre cultura e religião. Entre política, como a gente viu, né? Que existem religiões que estão atreladas à questão política. Principalmente nesses países asiáticos e assim sucessivamente. Hoje eu vou liberar atividades para vocês, tá certo? Hoje eu irei liberar atividades relacionadas a esse conteúdo. E eu gostaria que vocês resolvessem também as atividades do livro. Por quê? Porque lembra que quando eu peço para que vocês me mandem, que vai fazer parte de uma das notas, certo? Vocês já tenham essas atividades, certo? Essas atividades resolvidas. Mas aí vamos debater um pouquinho aqui sobre geografia e cultura. E vocês também vão fazer essa atividade, tá bom? Deixem no livrinho de vocês. Que aí também vai fazer parte dessa nossa nota. A gente já está chegando ao quarto bimestre, né? As atividades bimestrais. A gente já está no finalzinho do ano, né? Foi um ano atípico, né? Infelizmente. Mas quem sabe aí 2021, se Deus quiser, vai ser um ano que nós vamos estar imunizados, né? Que nós vamos poder desenvolver as nossas atividades em sala de aula, né? É a minha expectativa. A gente já tem aí expectativa de vacina, né? De março em diante. Então, eu creio que as coisas vão fluir, né? Se Deus quiser, 2021 vai ser um ano bem mais produtivo do que foi 2020. Nos pegou todo, não foi só nós brasileiros, mas foi um mundo de surpresa. E nós tivemos que nos reinventar, né? Nós tivemos que nos reinventar. A gente faz a nossa parte e vocês fazem a parte de vocês através, né? Das suas leituras, das participações em sala de aula, online, né? Mas é muito importante a participação de vocês, certo? A resolução dos exercícios, certo? Resolvam, estudem, leiam, participem, tá bom? Isso é o que vocês podem contribuir também para o desenvolvimento também de vocês, certo? Então, vamos lá para a gente concluir a nossa aula. A geografia e a cultura, né? Finalizando esse nosso assunto. Na próxima aula, a gente já entra para um assuntozinho novo. E quando for pertinho da prova, a gente pega aqueles assuntos que têm mais dificuldade, né? Assuntos que ficou mal compreendido, certo? E aí a gente revisa para a provinha de vocês, certo? Então, o texto, ele diz o seguinte. Desde tempos remotos na história dos inícios da presença humana na Terra, os seres humanos têm buscado respostas para o enigma da sua própria existência e da criação do universo como um todo. Bem como do sentido da vida terrena e após a morte. Isso é coisas que vem, né? Quem nunca pensou, né? Poxa, como é que o mundo surgiu? Será que foi de uma explosão do Big Bang, né? Será que foi do criacionismo, Jesus criou o homem e a mulher, do evolucionismo, né? Como será a vida após a morte, né? Será que existe vida? Será que quem morreu acabou? Eu lembro para vocês, né? Uma questão interessante. A questão da infância da gente, como é uma coisa, meu Deus, quando a gente é criança. Sabe o que eu imaginava? Eu imaginava que se eu subisse em uma montanha... Olha o que é criança, gente. Se eu subisse em uma montanha... Eu sempre ficava olhando aqui na minha casa as partes altas. Eu digo, será que se eu subir em uma montanha eu pego no céu? Gente, pelo amor de Deus, olha o nível de ignorância, né? Mas que não deixa de ser uma dúvida que nos... Então, essa forma de ver o mundo, né? Essa forma da gente se perguntar pelo sentido de vida, de existência, de morte, faz parte do ser humano. Então, na minha infância, isso fazia parte da minha vida saber se... Será que eu pego no céu se eu subir em uma montanha? Então, isso faz parte das nossas ideologias. E nessa busca, eu creio também que vocês também já pensaram em alguma coisa. Já quando foram crianças, já pensaram em alguma coisa assim sobrenatural como eu também. Então, nessa busca, o homem criou formas de quê? De se comunicar, de linguagem, né? Inventou e aprimorou tecnologias, né? De acordo com o avanço dos séculos, né? E produziu os mais variados tipos de conhecimentos. Entre deles, o religioso, o artístico, o filosófico e o científico, o cultural, entre outros. Então, isso tudo que faz com que a gente, seres humanos, vivemos em uma sociedade onde que a gente vai estar presente nas nossas vidas. A nossa fé, a nossa religião, o nosso meio artístico, aquilo que a gente gosta de ouvir, aquilo que a gente gosta de fazer. Quem gosta de pintar, quem gosta de desenhar, quem gosta de cantar, quem gosta de dançar, quem gosta de assistir séries. Quem gosta de colecionar alguma coisa, o nosso lado filosófico, que é o nosso meio de, a nossa ideologia de pensar. E o nosso, nossa cientificidade, aquilo que a gente evoluiu diante dos últimos séculos, através da ciência, através dessa contemporaneidade. Então, desse modo, no terreno da busca religiosa, a humanidade já construiu e continua construindo diferentes e múltiplas respostas à problemática da criação e da existência. Professora. Oi, meu amor. O Maia já mandou o link dele no grupo. Já? Então, nossa aula não tá dando aquele tempo, não. Então, vejam bem. Pra gente finalizar aqui, tá certo? Então, respondam esse exercício. A gente finaliza essa atividade agora, esse assunto de religião, tá bom? Então, releiam essa geografia e cultura e tentem pesquisar sobre alguma religião, certo? Alguma religião que vocês tenham curiosidade, seja o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, certo? Coloquem o nome da religião, pesquisem os seus mitos, os seus rituais, os seus costumes, as suas crenças. Isso é só uma forma de vocês saberem, entenderem, certo? De uma curiosidade, né? Então, essa atividade traz essa curiosidade com relação a qualquer tipo de religião. Então, escolham uma, duas, certo? E desenvolvam como curiosidade. Isso é bom para o conhecimento de vocês, tá bom? Então, um cheiro bem grande. Desculpa se eu extrapolei, acho que aqui não tá chegando os 10 minutos, né? De finalização e a gente continua na próxima aula. Um cheiro no coração de todos e obrigada pela participação. Amo você. Beijo.